São Brás nasceu no século III da era cristã e ele foi martirizado pelo Império Romano. Foi uma época de muita dificuldade da igreja. Como nós sabemos pela história, os primeiros séculos do cristianismo foram marcados por muitos martírios. E dentro desse martírio está também São Brás. A história dele conta-se que uma criança havia engasgado com uma espinha de peixe e pela oração, pela bênção de São Brás, ela então conseguiu se livrar daquela espinha. Pois bem, isto passou para a tradição da igreja. Na nossa igreja temos esta palavra tradição. É algo que se mantém, porque no mundo de hoje, no mundo moderno, falar em tradição é muito difícil. Mas conta-se essa história de São Brás. Mas o que chama mais atenção mesmo na vida de São Brás foi a sua capacidade de doação a Deus, doação também aos pobres, aos simples, assim conta a história dele também. E sempre que a gente celebra São Brás, é um santo muito querido da nossa igreja. Pessoal, hoje à noite a gente vai dar a bênção das gargantas, tudo isso. O mais importante mesmo para nós cristãos é pensar que os santos e santas, eles são para nós exemplos, eles são para nós modelo. Eu costumo dizer assim que, às vezes, a gente tem uma ideia muito prática dos santos. Assim, no sentido de que, vamos imaginar, a gente está com alguma dificuldade e a gente pensar que santo que é bom para isso, né? E penso que devíamos dar um passo a mais, né? Saímos, talvez, dessa ideia prática e a gente pensar como é que eu posso imitar esse santo, né? Como que eu também posso ser como ele? E pode pensar, bom, mas ser santo, isso aí é lá com São Brás, com Santo Antônio, com São Pedro. Não, isso é para nós, né? Toda igreja, toda comunidade, todo cristão, todo batizado é chamado a viver a santidade. Até há toda essa promessa, olha, se eu conseguir tal milagre, eu vou imprimir tantos santinhos, né? E, na verdade, isso acaba sendo até virando uma superstição. Então, com São Brás, eu penso que a gente tem essa oportunidade de pensar como não é que nós podemos também, como ele, dar o nosso testemunho. A vida de São Brás foi assim, uma vida de testemunho a Deus, de testemunho ao próximo. Tanto que, né, depois de mais de 17 séculos, a gente está, então, celebrando esta festa de hoje. Esse carinho, essa devoção com São Brás. Então, ele é o protetor da... assim, ele é o protetor da garganta. Foi por conta dessa oração que ele fez a um menino que estava engasgado com a espinha? Isso. A bênção de São Brás diz assim, Pela intercessão de São Brás, bispo e mártir, Livre-te, Deus, dos males da garganta e de todos os outros males. É claro que a bênção, ela é fundamental na nossa vida. A bênção de Deus. Quem não quer a bênção? Todos nós queremos. E é isso que conta a tradição. Pela bênção de São Brás, houve, então, esta cura, este livramento, podemos dizer assim. Então, São Brás, ele é invocado contra esses males. Agora, é aquilo que eu dizia um pouquinho para você. Não podemos ter, assim, uma ideia muito... Muito, vamos dizer assim, mágica, né? As coisas não acontecem assim por encanto, né? Isto requer hoje uma maior conscientização do que passa a ser esse milagre, né? A vivência da Siga. 3 2 3 5 5 Obrigado.